Quando você voltou, não sabia exatamente aonde que você seria aproveitado. Você falou em segundo volante, solto pela esquerda, solto pela direita. Acho que está mostrando, apesar de você ter facilidade de jogar em qualquer posição do meio, que o lado direito ali acho que é o forte, onde você se adapta melhor ou não. É verdade, verdade. Faz o seguinte, pode me chamar de coringa, joga em todas as posições.